Oi, amores! Saudade de vocês, né? Agora com essa nova página do YouTube, tá todo mundo sumindo, quem... Bom, não vim falar disso, mas pra começo. Tá todo mundo sumindo, todo mundo desistindo de fazer vídeo e a gente fica um pouco desanimada, né? Bom, fazer o quê, né? Mudaram, nós temos que se contentar com isso daí, né? Lógico, eu também não tô gostando, né? Mas fazer o quê? Bom, hoje eu vim fazer uma maquiagem pra ano novo. Eu ia fazer a terceira opção pro Natal, mas eu já fiz duas maquiagens. Eu ia fazer a terceira com glitter vermelho. Bom, se vocês quiserem, vocês podem deixar comentários, aí eu faço, tá? Mas vou fazer uma maquiagem de ano novo agora, tá? Com glitter, tá? Com glitter branco, tá? Esse aqui é Doce Magia da revista... Acho que é da Raco. Faz tempo que eu tenho esse glitter aqui. E eu não queria me fazer vídeo agora, porque eu falei pra vocês num vídeo... Não sei se foi de comprinhas ou... Num vídeo de maquiagem, um desses vídeos recentes, que eu falei que eu ia fazer meu cabelo, né? Fui fazer meu cabelo, mas eu não gostei, por isso que eu tô com ele preso. Eu não gostei. Eu falei pra mulher que eu queria fazer balaiagem. Isso aqui pra mim não é balaiagem, ó. Isso aqui ela puxou uns fiozinhos, entendeu? Uns fiozinhos loiro. Paguei uma grana preta, porque pra mim saiu super caro. Pra mim, pra puxar uns fiozinhos aqui, acho que... E outra ela nem fez as pontas direto. Ai, eu não gostei, não gostei mesmo. Eu quero... Vou fazer de novo meu cabelo. Já falei pro marido, vou de novo um salão, vou em outro salão, vou fazer meu cabelo. Por isso que é bom. A gente ter uma pessoa fixa pra fazer seu cabelo, né? Porque você vai em uma pessoa que você não conhece, você pede uma coisa, a pessoa faz outra. Ai, na hora vocês... Ai, eu não gostei. Não gostei do meu cabelo. O próximo vídeo que eu vou fazer é de chapinha, pedidos da Terezinha, tá? E aí vocês vão ver e vocês vão dar a opinião de vocês, mas eu não gostei, não gostei mesmo. Eu quero bem loiro, loiro, loiro. Então, vamos ao vídeo e deixar de tererê. Momento desabafo, né? Bom, já preparei minha pele. Meninas, aqui tá um calor infernal. Usei minha base nova da Renew, ó. Linda, linda a embalagem de Bumpt. Acho que é Bumpt que fala. Quer falar difícil da Nilce. Da Renew, assim, ó. Da Renew, tá? Ele é bem clarinho, eu gostei. Ela ficou bem uniforme na pele. E usei o meu pó da Intense, na cor 4, que a minha amiga Gê me deu. Tá? E vamos lá. Vou usar um corretivo na pálpebra. Deixa eu pegar aqui o pincel. E aí, vamos contar as novidades. e os preparativos por natal. Vou usar esse aqui, ó, tá? Tá meio sujinho, mas vai ali mesmo. Nossa, já tá meu outro pincel de... E o meu outro pincel de... De passar corretivo. Que eu não gosto de ficar... Usando, assim, vários. Gosto de usar só um... Pra corretivo. Ó. Eu usar meu fixador. Mas... Vou usar o corretivo, que é pra segurar o glitter. E aí, me conte... Me contem... Me contem tudo. E os preparativos pro natal. Eu vou ficar em casa mesmo, viu? O Mário vai trabalhar. Ele vai folgar só no ano novo. Devo passar em casa. Tá? Ó. Agora eu vou pegar minha fita. Minha fita de sempre. Minha amiga que me acompanha. Ai, caramba, viu? Outra. Quem não gosta desse vídeo, é só... Fechar... No xizinho, deixa eu ver. Aqui em cima. Acho que aqui em cima. Fica aí fora, viu? Quem não gostar desse tipo de vídeo. Tá? Por favor. Pule para outro canal. Que você goste. Porque aqui ninguém é obrigado a assistir ninguém, né? Pelo menos eu não falasse... Ah, eu quero que vocês assistam meu vídeo. Pelo amor de Deus. Não. Assiste meus vídeos quem quer, tá? Não quero que ninguém assista meu vídeo por obrigação. Tá? Então, tá. Eu vou... Marcar meu côncavo com esse lápis aqui da Impact. Mega Impact da Avon, tá? Vou fazer um risco, ó. Vou fazer um risco, ó. Um risco. No outro. Ele é... Ele é em gel, por isso que ele... Por isso que ele... Por isso que ele fica meio assim mole, tá? Eu vou esfumaçar agora... Esse... Esse lápis, tá? Esse lápis, tá? Que aí... E aí... Depois de uma passadinha mais de creme, de creme não, de corretivo. Esfumacei, ela vai esfumaçar o outro lado. Ó, agora eu vou com um pouco mais de corretivo, porque o preto... Então, essa maquiagem é pra fecho de fim de ano. Você pode usar no Natal, no Novo, formatura, o que você quiser, tá? Ó, aí eu vou vir com uma sombra em pó, tá? Essa aqui é da Intense, é a cor 31, é um preto. Tem um pouquinho de brilho, e eu vou vir com esse pincel... Por cima... Ó, ele é meio brilhoso, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele é meio brilhosinho. Aí eu vou passar por cima desse esfumado que eu fiz... Um outro... É sempre bom, meninas, vocês, quando vão fazer os dois olhos juntos, sempre olhar, ver se o outro tá ficando igual, tá? Eu gosto de me maquiar sempre com dois, três espelhos, pra ver de todos os ângulos. Se ficou bom, se não ficou... Vai se dar mais esfumada... Aqui em cima, ó, tá? Com o dedo mesmo... Ó, tá? Lindo esse preto da Intense, viu, meninas? Agora eu vou tirar, ó... Agora vocês vão dar uma arrumada aonde que você acha que ficou... Ó, que veio aqui, ficou... Tá vendo, ó? Aí eu vou pegar a minha loção... Que tá no osso já... E vou arrumar aqui esse lado. Ó... Tá? Ó... Vocês viram que ficou certo agora, ó, viu? Tá? Ó... Ok... Vou passar mais um pouco de pó, né? Porque tá muito calor aqui. Aí eu vou vir com essa sombra azul, tá? Essa sombra azul... Eu vou usar aquele pincel mesmo... Vou dar uma limpadinha nele... Ó... Eu vim com esse azul... Eu vou passar por cima aqui, ó... Desse preto, tá? Eu acho que não vai dar pra vocês verem... Ó... Óbvio que não vai dar, né? Eu pego bem no cantinho... Ó... E vou puxando... Ó... Eu nem fiz vídeo de produtos terminados, nem favoritos. Vou fazer no mês de novembro. Atrasadíssimo, viu? Aí eu vou dar mais uma arrumada aqui... Ó... Que aí eu vou aplicar a sombra com esse pincelzinho... A sombra, um glitter com esse pincel mesmo, tá? Então vamos lá. É esse glitter aqui que eu vou usar, ó... Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó... Ele é bem brilhoso, ele é lindo. Eu acho que ele é da Raco, eu comprei. Eu não lembro direito, mas eu acho que ele é da Raco, tá? Ó... Não sei se vai dar pra vocês verem... E aí... Não sei se tá dando pra vocês verem um glitter. Ó, tá vendo, ó? Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ai, pra não cair dentro do olho, né? Caiu um negócio desse dentro do olho e pronto. Ó, viu? Ó, tá vendo? Pra vocês verem, meninas. Aí, eu vou pegar outro glitter, tá? Que eu esqueci de pegar, peraí que eu já volto. Vou dar pausa aqui no vídeo. Voltei. Aí, eu vou pegar esse outro aqui, que é um glitter em pó, tá? Esse aqui é da Raco. Ele é assim, ó, tá? Vem nesse potinho. E vou passar por cima desse, tá? E vou falar pra onde que ela vai toda de glitter, né? Ó. Certo. Está voando tudo aqui. Ele vem assim, nesse potinho, ó, meninas, tá? Da Raco. Nem sei se tem mais pra vender esse, esse glitter aqui. É chantilly, fala chantilly. Ó. Tá? Deram pra vocês verem? Agora, eu vim pro meu lápis, tá? Deixa eu dar uma... Até que não caiu muito no rosto. Meu lápis preto. Ó, aquele que eu passei no côncavo. Tô fazendo o nariz, Andréia. Tão dando pra vocês verem, meninas, o glitter? Ó, meu cabelo. Olha. Que feio que ficou. Não gostei. Ó. Para a noite de Natália. Tô numa arrumada aqui. Tipo assim, um topete. Agora, eu vou usar a minha super choque. A minha nova, né? Vou ensinar um truquinho pra vocês aqui. Essa aqui é a minha velha. E essa aqui é a nova, ó. Dá pra vocês diferenciar bastante. Porque essa aqui tá mais branca. Aí, você faz assim, ó. Um truque. Sempre pega a velha e põe na nova. Umas três, quatro vezes. Você faz isso, ó. A velha na nova. Aí, você vem, guarda nova. E usa a velha. Meninas, se vocês quiserem colocar cílios, fiquem à vontade. Gente, eu não vou colocar. Eu já tenho os cílios grandão. Eu tô aqui, eu preciso treinar ainda, né? Esse negócio dos cílios postiços. Mas, vocês fiquem à vontade, tá? Em... Em usar. Tá? Vai ficar muito bonita. Mas, pra fim de ano... Vai ficar show. Tá? Agora, tá dando pra vocês verem os brilhinhos, ó. Viu? Esse truque da máscara é velho, hein? Então, assim, vocês sempre... Usam um... Põe o... Pega o velho, põe o novo e usa... Guarda o novo e usa o velho, tá? Muito rápido. Bom e prático. E aí, vocês ficam com duas máscaras. Tá? Ó, parece que eu tô de cílios, ó. Viu? Passa espaço embaixo. Eu não gosto de passar muito embaixo, não. Tá? Aí, eu vou usar... Esse batom aqui, da Intense. Mas, vocês podem optar por... Por outra cor, tá? Pêssego. Até mesmo... Um nude. Porque o olho tá bem marcado, bem pretão, bem brilhoso. Mas, vocês podem optar por um... Um pêssego. Eu vou usar esse aqui. É da Intense. Na cor 250. Eu amo esse batom. E ele tá quase acabando. Eu achei ele lindo. Vou falar que nem uma amiga... Vou falar que nem uma amiga minha fala. Super, hiper, mega lindo. É a Maiara. Um beijo, Mato. Tô morrendo de saudade de você. Ó. Você pode abusar... Tá? Do batom. E agora, eu vou usar... Um... Um blush. Eu vou usar esse aqui, o pêssego... Da Avon. Tá? E agora, eu vou usar... Meninas, foi bem rápido essa maquiagem. Acho que todas... Conhecem essa maquiagem, que é o preto mesmo. Com glitter. Aqui não tem truque, não tem nada. Muito simples e fácil. Qualquer uma pode fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui em cima. Se inscrevam aqui embaixo. Peraí, agora aqui embaixo, né? Mais em cima. E... Comentem, tá? Deixem comentários. Cliquem em gostei. Tá? Pra divulgar meu vídeo. Tá? E divulgar o meu canal também. E... Alguma opção, outra opção. Acho que pra ano novo, eu não vou fazer mais nenhuma. Pode ser que eu faça uma prática. Uma amiga minha, Fabiana Nabarro, ela pediu. Talvez eu faça a segunda opção pra ano novo, tá? De Natal, eu não sei se eu vou fazer mais. Tava pensando em fazer essa com glitter. Mas não sei. Vamos ver, né? E espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.